E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Demartini do NGP Hoje estamos aqui com mais um unboxing e eu sei que esse é um esperado por muitos de vocês aí que acompanham o meu Twitter porque nós temos uma caixa aqui que ela é enorme e ela não cabe no quadro eu não consigo, eu teria que, sei lá, ir lá longeão pra conseguir mostrar ela inteira, é muito, muito grande, é a edição especial de colecionadora Collectors Edition de Mortal Kombat 11 como vocês estão vendo, eu tô aqui com a versão PS4 e ela foi um presente da Warner no evento que teve duas semanas atrás, vocês viram aqui até alguns conteúdos de Ghost Recon e de Monster Hunter, eles fizeram um quiz lá e eu, na humildade, na brincadeira, fizeram um quiz lá de quem respondia mais rápido e no humildão eu acabei ganhando essa maravilha aqui que tem são 20 mil unidades só ela chegou a ser lançada oficialmente no Brasil tem algumas cópias oficiais por aqui e, cara, é um presente absurdo e um item, acho que, dos sonhos acho que de qualquer fã de Mortal Kombat eu que jogo aí, desde o Mortal Kombat 1 no Super Nintendo ainda lembro de ser uma das pessoas comovidas porque o jogo tinha sangue isso aqui é uma parada muito massa essa é a é a mascarona e a gente vai abrir aqui agora a edição, na verdade, ela é grande mas ela não tem tantos itens apesar de todos os itens serem absurdamente legais e luxuosos tem o jogo, na edição premium com os DLCs personagens do Kombat Pack acesso antecipado de uma semana skins exclusivas e tal o jogo em si, um steelbook um imã bonitão e a cabeçona do Scorpion a gente vai começar a abrir isso aqui agora como eu falei, essas imagens comigo manipulando a edição vão ser meio desalimentadas porque a caixa é realmente muito grande por motivos de a cabeça é em tamanho real é 1 a escala então a gente tem aqui uma caixa de luxo dois lados aqui são os logos do Mortal Kombat e na frente e atrás tem o Scorpion com a máscara em si e a gente abre aqui por cima eu tinha dito na época da edição do do Resident Evil 2 que essa era a maior caixa que eu já tinha aberto aqui mas essa é a maior essa é ainda maior o joguinho em edição normal é de PS4 com o DLC do Cano Cangaceiro ó tem a indicação aqui na capa vamos abrir esse é a mesma edição premium que você consegue comprar e tal mas é legal porque eles seguem aquela uma coisa que é massa que você tem a caixinha normal pra você botar na prateleira e manipular e aí você tem o Steelbook se você quiser botar na estante pra ficar bonito e tal o jogo tá aqui um disquinho aqui tá o DLC são os códigos né todos os códigos eu não vou mostrar os códigos obviamente mas o Combat Pack acho que tá focando o o Scorpion com a máscara da edição essa Gold Demon Skin e o Cano Cangaceiro são esses os os DLCs que acompanham aí a a edição premium do MK11 além disso tem uma das partes que eu sempre gosto muito na nas edições especiais que é o Steelbook eu acho o Steelbook uma invenção maravilhosa e este é lindíssimo é talvez um dos mais bonitos que eu já vi ele é super elegante é ele é todo preto ó vocês estão vendo que quando você passa a luz você consegue ver o símbolo e o logo do jogo mas ele é todo preto ele é não tem nem lombado tipo a lombada também é a mesma coisa você na luz você consegue ver ele eu acho que está dando para ver Mortal Kombat atrás também tem o logo do MK11 mas ele é todo preto e é uma coisa lindíssima e é pesado porque aqui dentro está o imã e é o imã do símbolo do dragão é uma coisa também belíssima uma arte incrível incrível de metal mesmo é é o que eu falo é legal quando uma essas edições são muito caras mas é muito legal quando uma empresa não poupa despesas como diria o John Hammond em fazer um negócio desse e essa edição é absurda e aqui dentro tem o símbolo que é o mesmo símbolo do disco né então como eu falei você está manipulando o jogo está jogando e tal deixa ele nessa caixinha que toda hora você vai pegar tirar e tal o steelbook é bonita de metal mas ele risca aí se você quiser você simplesmente passa o disco para o steelbook aqui assim e guarda ou usa assim mesmo e tal edição maravilhosa da Warner e né o astro ah tem mais uma coisinha aqui esse é o cartãozinho numerado eu não vou nem abrir deixar dentro do plástico ah não ele está aberto já tem aberturinha é o certificado de autenticidade também é um acho que é o mesmo material do steelbook tipo um um alumínio é edição de colecionador certificado de autenticidade aqui a minha é a oito mil seiscentos e noventa e nove de vinte mil que foram produzidos ao redor do mundo então a hora que alguém me perguntar a minha carteirinha de minigameiros eu posso mostrar o meu cartão platina de Mortal Kombat se ele sobreviver até lá porque eu tenho mãos de alface e agora sim a grande estrela da edição eu quero ver se eu vou conseguir tirar ela daqui sozinho sem arrebentar tudo que é o cabeção aqui vamos é não deu certo mas aqui está a grande caixa de isopor que estamos abrindo agora e ele protege o item mais fenomenal de todos os tempos com muito cuidado achei que tinha caído uma parte mas só aquele aquele gelzinho contra a umidade meu Deus isso é muito grande tem isopor na minha casa inteira agora e aqui sim está o grande homem desta edição que é o senhor já tem cuidado aqui o senhor Scorpion olha só não posso apoiar muito aqui na base porque ela não é fixa você consegue tirar a cabeça da base aqui está ele como eu falei é uma cabeça um um ela tem o tamanho a minha cabeça não é pequena e vocês estão vendo que a máscara é ainda maior ela não é feita de pano ela é tipo um plástico com uma textura aqui em cima ela é toda de plástico não tem metal aqui mas é uma coisa de incrível qualidade você tem a máscara com a frente da máscara e a parte do logo aqui também na base muito elegante para você ter do lado da sua televisão e ela sai por isso que eu falei que você não pode fazer força na base porque a base se solta e tal ela tem aqui os uns pezinhos emborrachados para ficar no lugar Mortal Kombat 11 todas as informações de de copyright tal 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 fabricado pela Pure Arts uma empresa chinesa aí de colecionáveis aqui na volta também vou mostrar na luz acho que vai dar para ver mais ou menos que é bem discreto aqui tem Mortal Mortal Kombat 11 não é só o Mortal Kombat o 11 está no na meiota uma pergunta que me fizeram na lá na no evento da Warner é se dá para colocar a máscara e infelizmente não apesar do que ela é vazia por dentro aqui dentro eu estou colocando minha mão ela é vazia não tem nada aqui mas ela não é não é uma máscara que você pode colocar na cabeça mas ela bem que entraria como vocês estão vendo caberia muito imagina que louco eu fazer uns gameplay com essa máscara aqui vou deixar ela aqui amiguinhos desculpem a bagunça a edição realmente é muito grande e é desajeitado né você litar tem um espaço meio limitado aqui mas eu fiz imagens de perto então vocês conseguem ver melhor do que eu consigo mostrar nessa posição aqui eu queria agradecer a Warner acima de tudo pelo presente eu fiquei incrivelmente feliz de ter ganhado isso daqui eu falei que foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa assim tirando uma vez numa rifa da igreja que eu ganhei uma bicicleta e até hoje eu não sei andar de bike mas Mortal Kombat eu sei jogar venho de uma longa tradição aí desde o Super Nintendo e eu não tinha jogado o Mortal Kombat 11 gostei muito pouco nele no lançamento e agora vou jogar com todas as honras possíveis e acompanhado aqui do meu amigo Scorpion né Scorpion então é isso meus amigos qualquer coisa estamos aí nos comentários não posso dar indicação de compra dessa vez mas ela está disponível nos grandes varejistas aí do Brasil dá para importar pelo Ebay também é um pouco limitado são só 20 mil unidades então você ainda encontra a essa altura do campeonato mas a tendência é que esses itens limitados demais fiquem cada vez mais difíceis então se você quiser é bom ficar esperto certo eu vou ficando por aqui então desculpem o vídeo meio atrapalhado aí eu sou Felipe De Martini do NGP e até a próxima aí sim vamos desfraudar aqui e desfraudar Obrigado.